E aí, meu tio! Até agora não! Não pensa, meu tio! Deu cabeça e deu tudo ver na cara! Oxe! Não prepare nada não, pai! Ah, não, mas é o que? Aquele pescoço de frango ali! Só tem isso aí, velho! Eu quero ver! Tá repreendido! É ver o mortifão, satanás! E aí, vamos morar! Espera aí, que horas agora? Nove! Nove horas! Nove horas! Nove horas da manhã vocês aqui rindo, pai! Não adianta ter na hora da gente comer, Tino! Que negócio! Vamos morar! Vamos morar pra comer! Vamos morar pra comer! Puxa aí, Jaco! Graças a Deus que a gente nessa noite A gente não sabe nada que possa! Tá com ele! Olha aí! Ele tá falando em língua já, né? É, ele! A mim, tá com ele! A mim! Tô de braça! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Só que essa ponte era de Natal, velho! Cadê o pão? O pão de Tony? Esse pão de Tony lá, velho! Tony! Tão que tem de pão! Vê, suca! O que que é seu? Suca, mas... É porque tem diabetes, velho! Pô, velho! Que escala é esse, velho? Uma salada, velho! De um cara na boca! Aqui, ó! Coma! Pô! Aí, mãe sobrinha! Só sobrou pra rir, velho! Sobrou o quê? O parê! É pra ver? O quê? Opa, como aí? Aí, é pra socar... Onde? No seu... Ô, Vanessa! Ô, Vanessa! Você tá na igreja! Você não tá no sermelho de balacu, sem ficar com seus nomes aqui! Tá repreendido, velho! Me desculpa, mano! Ah! Ah! Aí, também é pra... Ah, mas você também é todo amaiado! É você, velho! Eu não tô enxergando nada! Ah, não! Eu tô enxergando os olhos! Aí, eu tô enxergando nada com os óculos! Acho que o grau tá maior, tá ligado? Aí, eu tô enxergando a coisa... Ei! 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 Você vai pra enxergar lá que eu te curo! Eu vou! Cadê? Cadê o quê? O peru! Ó, o peruquinho! Isso é da igreja, meu pastor! Ah, você tá! Ih, esse peru aí, que horas a gente vai comer? Comer peru? É! Porra! O peruquinho foi porca, porra! Muito fiel! Tô acreditada! E, porra! Você não tá mentindo! Mas é verdade, você! Olha aqui, ó! Comer o mostrinho dele aí, ó! Que é de frango! É o mesmo gosto do peru aí, porra! Ah, não tem o peru não! Você sente o gosto do peru na boca aí? Não! Não! É de porco não! Como aí, homem? É de porco? É! É aqui! Quem falou? Saluba, ó! Ih, tá estragado aí, porra! Ô meu tio, agora meu tio, você manda no zap pra gente vir pra cá! Ah! E até agora que eu não tô vindo vantagem nenhuma aqui! Qual é a vontade aí? Me diga aí qual é a vontade aí? Você tá reunido com seus familiares? Aí, ó! Foi Bruno? Não foi Bruno não! É que eu sempre esqueceu! Ele parece que foi Bruno de morrer! Agora, já que tu não tem nada aí, só tá prometendo! Eu tô indo embora! Eu tô indo embora! Eu tô indo embora! Eu tô indo embora! Cara, eu não botei nem a vassana atrás da porta aí! Cara, eu não preciso não! Você vai querer isso aqui? Eu ia querer! Eu ia tomar café no dia! Que tempo! Eu ia te levar! Eu vou querer! Eu ia querer! Bora, bora aqui! Vai levar, amiga! Eu vou ter que fazer o reggae ali, pô! Vai rolar o reggae ali! Eu vou levar uma caixa de suco! Reggae na igreja? Tá desviado, mano? Os caras levam muito! É bem ta curtinho! É bem ta curtinho! Nem na igreja e tal! Pelo menos vocês pegam o suco pra ver que tá raro hoje! Com pão na quente, eu tô na gelada! Perim na top, velho! Cá tá minhaamation, pra viver! Pra não fazer aquele maluco ali olhando aí! A gente tá capta, velho! Vai machen tipo... Sabia que está com oRI PESSA! Vem lá, fala pra ela